Olha, eu tô aqui na Hyundai Slavel, em São José dos Pinhais, e eu tava conversando com o Fabiano que se eu tivesse a oportunidade de chegar numa concessionária e escolher o carro que eu quisesse, eu ia passar o dia inteiro aqui dentro, porque é difícil escolher. Todos os carros da marca são sensacionais, e não é exagero da minha parte, eles são demais mesmo, né Fabiano? Eles são lindos, né? Eu tenho uma unidade do i30, tá? É esse que tá na tela. Onde ele está todo equipado, com kit multimídia, sensor de estacionamento, né? Anteninha tubarão. Esse é automático. Automático. Eu consigo fazer esse carro num preço muito especial, só essa unidade. R$ 59,990 você leva o carro completo do jeito que está. Hum, que maravilha! Mas você tem versões a partir de quanto dele? R$ 54 mil mecânico. E olha, esse daqui que você tá vendo no vídeo é automático, com kit multimídia, acessórios instalados nele, repetindo o preço por R$ 59,990. Gente, vem aproveitar, vem fazer um test drive, que eu tenho certeza que você vai se encantar, vai se apaixonar e vai fechar. negócio. Afinal de contas, quem tem o Hyundai é um cliente satisfeito, sem dúvida. Com certeza. Aqui Avenida das Torres. 2.300. O telefone. 3.556-2300. Hyundai Eslavel, em São José dos Pinhais. Vem pra cá.